Olá amigos e amigas, quando der uma esmola, não anuncia a todos, não saiba sua mão direita o que faz a esquerda, ajude-se a larde para não humilhar aquele a quem sua generosidade ajudou, respeita o próximo e ajude sempre, mas em silêncio, porque o Pai que vê no segredo o recompensará muito mais do que o reconhecimento público que tiverem seus atos. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com Radialista e Mestre de Cerimônias, Everton Guedes.